Shalom, gostaria de compartilhar um do Vartorá, muito legal, que eu li no jornalzinho da Idabrut, onde o Rafanger escreve também, ele traz uma parábola para a gente muito interessante. Ele fala que, certa vez, um certo senhor aposentado, que era vizinho de um cara jovem, trabalhava em high-tech, ganhava muito dinheiro, vinha uma casa ao lado da outra, acho que em português seria a casa germinada, a tradução, e os dois jardins eram bem próximos um do outro, colados um no outro, eles tiveram uma ideia de, bom, vamos fazer alguma coisa com o jardim, foram lá na floricultura, compraram umas plantinhas, de acordo com o que a vendedora sugeriu, e beleza, saíram, né, para o caminho, para a jornada, e depois um dia dava para ver a diferença do jardim do senhorzinho aposentado para o jardim do nosso jovem, super high-techista e moderno. As flores do nosso senhorzinho aqui da história cresceram, beleza, só que em comparação, as flores do nosso jovem, uau, super verdes, floridas, bonitas, uma cor viva, tal, super bonito de olhar. Até que tal noite, e chegou uma noite, lembrando da história, Vê o que? Uma ventané aí, e o vento levou. Quase todas as flores do nosso querido jovem foram embora. Já as flores do jardim do nosso aposentado estavam lá. E o jovem ficou perplexo, tipo, como assim? Por que as suas flores, tipo, estão no lugar e as minhas não? E respondeu o idoso, nosso aposentado, meu idoso, de idade mais avançada que eu já vi, com certeza, ele falou o seguinte, a diferença é muito simples. Eu regava o mínimo necessário as plantas, só o que elas precisavam. Por quê? Eu queria dar para elas o mínimo que elas precisavam, para que elas próprias pudessem, entre aspas, se virar e procurarem água de outra fonte, da fonte da terra. Ou seja, fazendo isso, as raízes delas começaram a se desenvolver para baixo, para baixo, para baixo, para procurar água e trazer como fonte extra de água, né, para poder sobreviver. Fizeram raízes muito fortes. Já você, toda hora lá, regava, depois do trabalho, tal, deixava aqueles tubinhos, entre aqueles raios de irrigação, automatizada, tal, regava pra caramba as suas plantinhas. E isso gerou que elas não, que elas não criassem raízes fortes. E quando chegou o vento, lá, foi tudo embora. Trazendo essa parábola para a nossa vida. A gente vive numa geração que tem muitos desafios. E muitas vezes os pais querem proteger os seus filhos de maneira, de um lugar bom, ou seja, de um sentimento bom de querer proteger os filhos, que eles não se machuquem. Porém, a partir do momento que existe essa super proteção e esse mimo em excesso para que eles nunca passem nada na vida, de novo, é normal que um pai não quer que um filho sofra. Mas se ele não tiver nenhum desafio, ele não conseguir superar nada, isso vai trazer uma baixa imunidade para os desafios que essa criança vai ter na vida. Porque, posteriormente, vai ser um adulto, um senhor, se Deus quiser. E a gente vê daqui que não é por mal que a gente quer proteger, mas também uma super proteção para que as crianças não sofram nem nada, às vezes acaba sendo prejudicial para elas mesmas. A gente vê na paraxá Vayaquil, está escrito em nome do grande Orachai Macadosh, um grande sábio, ele falou o seguinte, quando as pessoas trouxeram as doações para o tabernáculo, os nesimus, os príncipes das tribos, os líderes das tribos, trouxeram Avnei Shoham, que era um tipo de pedra preciosa. Só que ele nota que na hora que a Torá está contando tudo que o povo trouxe, o Avnei Shoham é descrito no final do versículo, e não no começo. Está escrito que trouxe ouro, prato, etc. Por quê? Porque, na verdade, essas pedras preciosas chegaram através de milagres até os líderes das tribos. Eles tiveram que se esforçar para isso. Já todo o povo que trouxe ouro, prato e tudo mais, eles sim se esforçaram para ter o que eles tinham. Então, por isso, eles vieram antes. Daqui a gente aprende também que, pra Shem, tudo que vem com esforço vale muito mais. Então, Bezrat Hashem, que a gente saiba que os desafios são parte da nossa vida. E a gente tem que crescer com eles. A gente tem que aprender a lidar com eles. E as pessoas sábias, sabem que não só vão fazer parte da vida, mas até sabem que vão se preparar, que vão vir. A vida não é de rosas. Todo mundo tem desafios. Não importa em qual área. Mas a gente tem que saber, tipo, o Raham, o sábio que tem os olhos, né, no futuro, ele tem que estar preparado e saber que vão vir e saber como lidar com eles. E não pra que a gente fique sem forças, sem essa imunidade pra quando chegar a hora de poder passar o desafio e poder crescer. Shabbat shalom e até a próxima.